Sonhos, esperança, vontade avassaladora de viver, de viver feliz, realizado, grato por cada dia, por cada desafio, por cada vitória. A Clube dos Sonhos é uma empresa social que chegou para contribuir, transbordar e realizar os seus sonhos. Somos uma empresa que visa cuidar, ouvir as necessidades do nosso público, educar para dar a possibilidade de aprender e transformar. A sua vida é muito importante para nós. Venha fazer parte desse mundo cheio de esperança, de amor e de muitos sonhos. Seja bem-vindo ao Clube dos Sonhos.